E tá aí, é o jeito que eu mais gosto de fazer a picanha. Com a ponta da faca a gente faz esse quadriculado na gordura. É importante pra você não comer a gordura crua. Depois que selou, a gente prepara esses belos steaks aí, de mais ou menos dois dedos. Show, hein? Que qualidade! Cinco minutinhos de cada lado, temperatura boa. E aí, meu amigo, é só se deliciar. Sal de finalização e pronto. Nunca mais seja enganado na hora de comprar picanha. Olha isso aí, esse é o colchão duro. Presta atenção nessas fibras, as vezes começam bem longas e vão de um lado ao outro da cara. Vou mostrar pra vocês o outro macete principal. Olha aí, a primeira veia. A segunda veia. E a famosa terceira veia. Vou mostrar pra vocês, você pode fazer esse teste também. Aperte aí, ó. Vai sair sangue, ó. Tá vendo? Saiu sangue da veia. Ali tem sangue ainda, hein? Olha lá, a terceira veia sai um pouquinho de sangue. O que a gente faz? Corta na terceira veia. Dali pra trás é a picanha. E aquela parte da frente ali, colchão duro. Vamos cortar? Olha aí, ó. Em cima da terceira veia. Passou a faca ali. Agora sim. Esse é o colchão duro. E essa é a nossa querida e famosa picanha. Separamos os dois. E agora a gente pode começar o churrasco tranquilamente. Olha que coisa linda. Tá vendo o pedacinho de colchão duro? Fica esperto, hein? Não se deixe enganar. Compartilha esse vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.